Salve, salve família! Toda sexta-feira é tradição, é dia de chegar a moto Então já vamos lá, vamos estreitar essa amizade, deixa teu like aí Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, você que está chegando aqui pela primeira vez Caiu de paraquedas, bem-vindo! Esse é o Lobinho, famoso Lobinho que vai descer Mais uma aí, em cima, de cima do caminhão, na rampinha De 29 centímetros desceu, tá? Lembrando que em setembro Está vindo bastante moto pra gente, as motos que já vinham Teve um aumento significativo, infelizmente Alguns modelos ainda estão com a produção reduzida, no caso da Titan, no caso da da CRF, da XIE, é, das motos Scooter, estão bem reduzidos, mas os demais modelos Que é o que a gente mais vende aqui, Brois, Pan Start, Biscop, essas motos Estão vindo com uma quantidade razoável, significativo que está dando pra atender a demanda. Já encerrou por aqui Lobinho? Vai levar vocês daí pra onde, Lobinho? Lobinho já vai seguir viagem, olha! Ainda tem essas em cima do caminhão que vão seguir para as nossas outras filiais Tem uma, duas, três, quatro, cinco Brois e duas CB Twista Uma vermelha, que é linda essa moto e a branca Qual delas tu prefere se tratando de CB Twista? Já foi descarregado umas, olha! Tem uma descarregada por aqui e o caminhão a metade já desceu e essa outra metade aqui vai seguir viagem para As nossas demais filiais na cidade de Cruz, Marco e Gijó, tá? Então as motos estão chegando, CB Twista, gente, essas motos aqui também a gente está com uma demora significativa dela, tá? Na fila de espera, mas quem está na fila recebe E aqui hoje vem duas e vai, os clientes vão receber tanto uma vermelha quanto uma branca Então é isso aí, meu família! Agora não pode deixar a peteca cair, não! Se comprou a moto, continua firme aí, continua acompanhando as filas de espera que a sua hora de receber vai chegar! Beleza? Forte abraço a todo mundo! Lobinho pronto para seguir viagem, para as nossas demais filiais E por aqui chegaram essas, olha! Essa daqui já estava ontem, né? Mas as de hoje foram essas, olha! Uma brose branca, uma brose vermelha, uma brose preta, uma bis 125 branca Essa cor aqui continua no modelo 2022, não saiu de linha, tá? A gente achou que ela ia sair de linha, mas quem saiu de linha foi a marrom Uma fã vermelha e uma bis 110 branca Essas foram as motos que chegaram hoje aqui para a gente Tá chegando, tá chegando!